Pisa na massa, pisa no fogo, pisa no monte, vai recebendo o reno Vai, 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 vem a sensação, pega, pega Pisa no tapete, pisa no tapete, pisa no tapete Pisa no tapete, pisa no tapete, pisa no tapete Pisa no tapete, pisa no tapete, pisa no tapete Pisa no tapete, pisa no tapete, pisa no tapete Arfim 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 De giné de Yuri Ai eu sei que eu Isso é que eu Isso é que eu Isso é que eu Isso é que eu Eh Na 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 nauna Carol O que é isso? O que é isso?